Bom dia, primeiramente um bom dia a todos vocês, amigos e amigas do Facebook Clientes, colaboradores, doadores, inscritos no canal das cadeiras de varanda Meus seguidores no Kawaii, no Tik Tok E clientes, amigos, todos vocês aí Pessoal, nascendo sol aqui em Cafelândia, na Vila Belém Olha só, daqui a poucos passos o sol já está ali Que lindo pessoal O nascer do sol e o pôr do sol, você só vai ver aqui de cima Que eu creio que fica o lugar mais bonito aqui de cima da Vila Belém Como eu vou mostrar e provar isso com fotos Pessoal, o que eu venho pedir? Duas caçambas para essa rua aqui Do lado da quadra Cobertura da quadra Iluminação Já foi feita a pintura E o alambrado Tá bom pessoal? Eu fiquei sabendo já Como eu fui um dos primeiros percussores Eu e o Marcelo Rubi Nós pedimos aqui para E ver para Pessoas do Mais para frente Como pode se dizer Deputado, federal Fez essa Conseguiu essa conquista para a gente Mas ainda falta vir trazer O alambrado Trazer as coisas Ali tem um lugar Que era para ser uma tabela de basquete Para que seja uma tabela de basquete Afinal Porque tem garotos aqui Que praticam esporte E não tem a condição A segundo fator Que está acontecendo É a pista de Cooper A pista de Cooper Do campo Além de ter mato Tem que dar uma ajeitada lá Eu queria que se virasse asfaltinho Ali Em vez dos pedrinhos Colocasse um asfaltinho Na pista de Cooper Já não ia crescer mais mato É uma ideia Porque meu canal Ele é construtivo Eu não venho aqui para falar mal De Como é que se diz? De ninguém Nem aqui para falar de ninguém Se é mentiroso Se é verdadeiro Para mim isso não importa Cada um faz Porque eu não estou aqui Por causa de política Né pessoal Eu estou aqui por causa Do meu bairro Do meu canal de utilidades E para ajudar Para quê? Para colocar duas caçambas Nesse local Pode passar Que você não vai aparecer não Vai colocar duas caçambas Nesse local O que acontece? Cortou o mato Mas não veio recolher Perigoso Cair bituca de cigarro Perigoso Então colocando aqui Onde é o projeto Onde é o projeto Aqui Pessoal Para o vídeo não ficar muito longo Eu vou encerrar o vídeo Dessa vez agora Pedindo para que todos Para que venham Consertar os buracos Para que venham Cortar os matos Ao redor da Coab Quem tem animal Quem tem cachorro Pessoal Cuida Não deixe escapar Está indo comer lixo Morre Tá bom pessoal? Muito obrigado a todos vocês Porque a vigilância sanitária Veio aqui E castrou os animais Estão castrando os animais É só levar Na vigilância sanitária E castrar o animal Pessoal Gente muito obrigado Canal de utilidades VIP Reforma Estarei no Youtube Já já Postando para vocês Pedindo para que me sigam Que me ajudem com trabalhos Encomendas e doações Muito obrigado Valeu pessoal Compartilha na rede social Valeu Deixa o dedinho no like Obrigado por assistir